Paz e a paz são tuas Paz e a paz são tuas Nem me deixe mais eu Todo-seul Nem me deixe mais eu Todo-seul Paz e a paz são tuas 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 Nem me deixe mais eu Todo-seul Nem me deixe mais eu Todo-seul Paz e a paz são tuas Paz e a paz são tuas Paz e a paz são tuas Nem me deixe mais eu Todo-seul Nem me deixe mais eu 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 Nem me lazas parmarche Nem me lazas parmarche Nem me lazas parmarche Nem me lazas parmarche Service sól Não me lhes vá, meu Senhor, tu ser Não me lhes vá, meu Senhor, tu ser Não me lhes vá, meu Senhor, tu ser Ne me laisses pas, ne me laisses pas marcher, moça Ne me laisses pas marcher, moça Ne me laisses pas marcher, moça Amém.